Quer mais modernidade para sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para Quero Quero, em TAPES, na Avenida Cisbrasil 754. Bem-vinda a Pamela Matos, os foliões, agrameações de população capécia e teoria do Brasil. A Jéssica Santos, então, está coroando a Rainha do Carnaval de Rua de TAPES 2017. Na noite de sábado, 28 de janeiro, foram escolhidas as princesas e a Rainha do Carnaval de Rua de TAPES 2017. As candidatas passaram por alguns quesitos de avaliação dos jurados, entre eles desfile com roupa, desfile de biquíni e samba no pé. A nova corte 2017 ficou formada pela Rainha Pamela Matos, da escola de samba Pito de Ouro, princesas Fernanda Alves, representante da loja Tudo de Bom, e Tamires Correia, do Bloco Unidos de São Miguel, além do Rei Momo, Jefferson Alves Terra. Além da escolha da Rainha, o público também pôde aproveitar o show com a banda Rota Luminosa, que trouxe a comunidade e turistas para dançar. Música 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 Música